Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel Meu Deus E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 A Shirley hoje já começou nervosa, né? Nervosa nada, Gabi, eu tô super bem Principalmente porque Hoje, Gabi, o vídeo tá valendo Todos os doces da mesa Pro vencedor, né? É isso mesmo, olha quantos A casa vencedora que sou eu Pode continuar Olha quantos doces bonitos temos aqui hoje Olha aqui, Gabi, olha esse aqui Que lindo, todos coloridos Olha isso, xiii Muito legal, um mais lindo que o outro E a brincadeira de hoje é o que? Gabi, é pesando esses doces, o produtor Ele vai dar lá um peso pra gente A gente vai ter que descobrir através Dos doces, o peso mais próximo Do que o produtor falar Aqui está a balança, muito precisa Essa balança Vamos ligar ela pra ver se tá Olha lá, olha lá como ela é precisa Ninguém nem mexeu, já deu 4, ela tá aumentando 4 e 5? Sim, é o ar O ar, o ar tá pesando aqui hoje Pesa 5 gramas Zero, agora vamos pôr o prato aqui Gabi, ó Pesa 94 95 gramas A gente tira o peso do prato E agora sim A gente pode fazer aí os cálculos Isso, porque os doces a gente vai colocar Em cima do prato, né? Serão 5 rodadas e vamos ver até o final desse vídeo Quem é que vai ser o grande campeão Pra levar todos os doces que quiser Ok Esse é o prêmio do vencedor E eu quero vencer Você tá torcendo pra quem? Pra mim Ou pra mim Escreve nos comentários Mas antes da gente iniciar esse vídeo Com todas essas gostosuras aqui A gente quer pedir pra você deixar o seu like aí pra gente Isso, clica aí no botão do like agora Pra ajudar o nosso canal E pra gente saber que você tá gostando dos vídeos aqui Exatamente Gente, então vamos começar, Gabi O produtor vai falar agora o número Vocês tem que escolher agora o doce mais leve Doce mais leve ganha rodada O doce mais leve O doce mais leve ganha rodada Mas assim, tipo, igual esse daqui Eu posso pegar um ou eu tenho que pegar tacinha? Vou pegar tacinha, é melhor Tacinha? Tá Então isso aqui pega a taça Esse aqui é um Um O doce mais leve daqui de cima, XI? Bem, vai primeiro você, vai Eu acho que esse daqui, Gabi Eu acho que esse é o meu Então a Shirley escolheu que doce esse aqui É o suspiro colorido, ó Bem bonito, aliás A Shirley acha que o suspiro colorido É o doce mais leve da mesa Agora eu vou pôr o suspiro 32 gramas 32 gramas aqui, Gabi 32 ou 32? Eu falo 32 200 gramas, então 32 Não é pra cheirar nada, não Não, é que com o cheiro eu consigo saber qual que é mais leve e qual que é mais pesado Deixa eu ver Pode lamber? Não, claro que não Opa, olha o que temos aqui Tem que ter tempo 30 segundos pro Gabi escolher Já escolhi Eu acho que esse é o doce mais leve da mesa Já escolhi então o meu doce Então põe Eu acho que o doce mais leve da mesa é esse aqui Pode? Pode O seu deu 32, né, XI? É, vai Tá, vai, pessoal Nossa Nossa, mas muito, mas muito mais leve 9 gramas é muito mais leve Nossa, nem tinha pensado nesse e nesse também, ó Mas tudo bem aí, pessoal, tô falando Torce aí por mim Escreve aí nos comentários Gabriel, vai ganhar Agora o próximo desafio é Vocês querem encontrar o doce mais pesado Nessa rodada então, o contrário, XI O doce mais pesado ganha Começa com você ou comigo? Não sei, Gabi Quer que eu vou eu, já que eu fui aquela vez? Não vai eu Não eu Vai eu Não Vai você Você tem que encontrar o doce mais pesado daqui, XI Tá Ah, eu mudo agora, não pode falar Acho que esse é o mais pesado da mesa Vou colocar, hein Nossa, pesado, hein 183 gramas, Gabi 183 gramas, XI Certo, foi bom Foi bom Boa Mas agora é minha vez E você sabe que eu costumo sempre Demorar Você costuma Lembrando que eu não lavei a mão Para com isso, Gabi Ela vem sim, XI Claro que ela vem Nossa Isso aqui é praticamente um tijolo Mano do céu Esse aqui se não for o mais pesado da mesa Olha Nossa, uma briga boa aqui, hein, XI Ah, esse aqui é o barquinho inteiro É verdade Não, ele vai tirar o barquinho Ele falou que era inteiro Primeiro escolhe qual você quer Pode ser o baixo inteiro Eu quero Achei que esqueceu disso aqui, ó Só o bote que é mais pesado que todo Aqui vai mudando muitas regras Esse é o mais pesado Eu ia pôr o prato Porque ele pegou um só aqui Não, não, não Tá claro, desde o começo A gente falou Não, não tá claro Esses pequenininhos vão ser o bote todo Eu tô deixando na embalagem dele Não tá claro Mas vai, põe aí Vamos pôr e ver quanto pesa 172? Quanto tinha dado a Xir? 183 A Xir ganhou? Ah, agora você não achou ruim Agora que você ganhou, você não reclama? Não, eu acho que tinha que pôr Mas tudo bem Já que eu ganhei mesmo Eu não vou mais discutir, né, Gabriel? Ah, tá vendo só? Não vou discutir Quando é ela, aí ela reclama Faz um estardalhaço nesse canal Não, mas é o peso que tem esse pote O doce mesmo não tem tanto peso Mas a gente falou desde o começo Que era o pote todo, gente Isso aqui é o pote todo Isso aqui é o pote todo Esse não é pote Isso é prato Ai, que difícil que tá pra explicar pra Xir Então tá, vamos pra próxima rodada Nessa fase aqui, Chi Nós temos que pegar quantos doces a gente quiser Mas tem que ter 120 gramas A somatória de todos os pesos de todos os doces Ok, Gabi 120 gramas, Chi Você é capaz de fazer isso? Eu acho que sim Primeiro vai eu Ah, não vai junto? Pode ser junto? Então vai Acho que esse aqui Ah, aqui ó Esse aqui já dá 120 Acabei Acabei Eu acho que isso aqui já vai dar 120 gramas Nossa, isso aí vai dar 3 quilos Você escolhe Ou é com pote ou sem pote Eu vou tirar esse, Gabi Aqui, ó E esse eu vou deixar Assim Isso aqui você acha que dá 120? Eu acho Deixa eu ver Ganhei Então coloca o seu primeiro Já que você tá se achando Vai Foi 110 Não Tinha dado mais? Não, Gabi Tira a mão 112 Não Tinha dado mais 112 112, vai 112 gramas Pra 120 faltou só 8 gramas Então agora eu vou pôr o meu Ai, X Espero que dê menos 97 gramas Eu ganhei Ah, devia ter deixado com o pote Eu sou muito melhor nisso Se tivesse deixado no pote Ia dar 114 14 Mas ela é infelizante Não, não Gente Não, não, Shirley, não Não, você não vê não Ai, tem que decidir essa coisa do pote, Gabi Tem que decidir Todo vídeo Todo vídeo ela chora Então o meu critério é que eu quero que deixe no pote Não, mas agora já foi Eu falei Ou você escolhe Mas é o meu doce Shirley, ou você escolhe com pote ou você escolhe sem o pote Com pote Cara, não vale mais Isso significa que tá quanto, Shirley? 2 a 1 Pra quem? Pra mim Mentira Vamos então para a próxima fase Então agora a gente tem que chegar o mais próximo possível de 400 gramas Com quantos doces a gente quiser, Gabi? 400 gramas? Então vai Com pote ou sem pote fica a seu critério Fica a seu critério Você só não pode mudar se é com pote, sem pote Depois Eu tô escorrendo já Antes você pode Não, não vale Isso aqui Deixa eu pegar os dois Mas eu já peguei Você fica falando, vai falando 400 Isso aqui Para de pegar as minhas coisas As minhas coisas Não tem minhas coisas, não Opa Boa, Gabrielzão Eu acho que é isso, Gabi Tudo isso é 400? Uhum Deixa eu ver Pera, pera Deixa eu pensar Eu acho que aqui 392 Deu o meu Eu acho que eu vou pôr mais uma Passou aqui Não Já vai chegar nos 400 Vai passar muito Que isso Claro que não Deixa eu ver o seu Então vou pôr mais Não, então eu vou pôr esse Para do pote Qualquer coisa eu volto com o pote De repente eu coloco esse aqui Pronto, acho que o meu deu Eu vou me concentrar no preço Posso pôr o meu? Calma, acho que esse aqui passou, hein Passou? Passou Vamos ver quanto deu o dashi Tá preparado, amor? Tô Então vai lá Tá bonito o meu prato de doce Tá bonito mesmo 521 Então o seu, Gabi Tem um quilo aí de doce 521 Vai, coloca o seu agora 522 deu aqui Não, tem que tirar a tara Deu 522, né? Menos 95 É Isso 427 gramas 427 gramas Menos o peso do prato Menos o peso do prato Deu 427 Agora vai o seu, Gabi Então o meu Tem que dar também Tem que passar de 400 Não É, porque depois vai tirar Ai, gente E agora? Ixi, vai dar uns 3 quilos Eu vou tirar um pouquinho Não, não vai tirar nada agora Vai, põe lá Eu vou tirar Vai, Gabriel Só para o seu quinto Não, não vai tirar nada Vai, põe aí Vai Não Vai Você é idiota Lá vai Não, Gabriel Pode, pode Põe aqui de volta Para de graça Esse aqui foi sem querer Não foi nada sem querer O do Gabi Deu 685 gramas Menos os 95 do prato Nossa, gente O que aconteceu? Uhul Que isso? Ah, você não falou Quanto que deu? Mas eu já sei, Gabi Se eu tinha 427 E o seu deu mais de 500 Tudo bem Mas quem está assistindo Não sabe, meu Deus Fala para ela Gente, pode confiar em mim 590 gramas 590 gramas O seu O meu deu 427 Uhul Posso comemorar agora Ou você ainda está se sentindo ofendido? Estou ofendido Porque isso aqui não era para estar aqui Você pôs sem querer Não, pôs nada sem querer Você que colocou aí Vai derrubar tudo Caramba, mano Por que eu coloquei tanta coisa assim? Você é doido, né? Mas tudo bem, Xi Nem tudo está perdido Não Porque está empatado 2 a 2 E agora a gente vai para a última fase E nessa última fase Então a gente vai descobrir Quem é o grande vencedor Quem é o grande vencedor Vamos lá então, hein? Agora a gente pode escolher 5 doces aqui Diz o produtor Com pote Sem pote Como a gente quiser E o mais pesado vai ganhar Só pode escolher 5 doces 5 doces 1, 2, 3 e valendo O mais pesado vai ganhar Já peguei esses dois Peguei esse Peguei o Não, esse era meu 1, 2, 3, 4 3, 4 Quero pôr eu com prato Não, prato não vale É pote 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 Ah não, não vale Amor Só falta um 5 Não é isso? Só sozinho Para de ser tonta Quanto se colocou aqui? Tá sério Não, não Não dá Desisto, gente 1, 2, 3, 4, 5 Ela explica as regras E ela mesma não sabe como é Vamos ver Não, põe o seu agora Não, eu quero ver Se tem 5 Não, tem 5 1, 2, 3, 4, 5 Porque a gente tá contando O meu, hein? O meu, hein? 3 quilos e 200 Nem ligou Seu deu zero Seiscentos e setenta e seis Menos noventa e cinco do prato Ah, mas todo mundo vai ter o prato, tanto faz Ah, verdade Então, vamos contar com o prato Seiscentos e setenta e seis gramas para mim Tchararar Uh, setecentos e quarenta e quatro Não vale, não vale Como é que vale? Ganhei Não, mas aqui Não, não tem nada de mais Você colocou quatro pirulitos Eu ganhei, Gabi Então eu posso escolher os doces que eu quiser Na mesa, certo? Então eu tenho a prioridade de escolher os doces Mas eu vou dividir com você, não vou conseguir comer tudo, não se preocupe Ah, nossa, obrigado E aí, pessoal, você gostou desse vídeo? Quer que a gente traga mais vídeos assim com peso? Escreve aí nos comentários Porque a gente tá lendo todos eles Pra trazer sempre novidades aqui pra vocês E só me... Eita, tô falando em outras línguas E dó, um like, Ti Porque a gente também vê quem tá dando like, tá? A gente já não sabe quem tá dando e quem não tá Pra gente ver quantos likes teve Então os vídeos que tem mais likes Provavelmente a gente vai trazer mais aqui Exatamente Então deixa o seu like se você gostou desse vídeo, tá? E não esquece de se inscrever Mas se bem que eu também tô pensando Às vezes a pessoa não gostou tanto desse vídeo Mas gosta do canal Tá bom deixar o like também Uh, gente, que bagunça Só se despede, né? Obrigado, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau